Mais um pouco de porcentagem. E aí moçada, beleza? Eu disse no vídeo anterior que esse assunto é muito amplo. A gente tem que tratar com um pouco de paciência. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a porcentagem quando a gente quer subir ou descer um valor. Vamos a um exemplo. Digamos que você faz compra pela internet, compra internacional para os seus equipamentos. E num determinado dia, a cotação do dólar está nesse valor, 3,30. No dia seguinte ele subiu para 3,35. Aconteceu um aumento, certo? Mas isso representa quantos porcento para você poder recalcular o seu projeto, ou a cotação que você tem que fazer para o seu cliente. Vamos de novo à regra de 3. Aqui eu vou colocar o valor em dólar e aqui a porcentagem. Então no primeiro dia custou 3,30. Isso representava 100% do valor. 3,30 é 100% do valor, correto? Está claro isso? O valor cheio de um dia é a totalidade. Então é 100%. No dia seguinte ele foi para 3,35. Quanto que isso corresponde em porcentagem? Vou usar novamente aquela ideia de fazer um arrisco para cima ou um arrisco para o lado. Se você não entende o que é isso, assiste o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, que você vai entender essa ideia, que é só um facilitador, só um macete para você fazer a multiplicação em cruz mais fácil. E olha que estranho, o resultado deu 101,51. Como que eu traduzo isso? É o seguinte, se 3,30 era 100% e agora foi para 3,35, significa que esse número é 100% mais alguma coisa. Ou seja, 3,35 tem 100% do valor mais o aumento. Para eu saber quanto que eu tive de aumento apenas, basta subtrair 100 daqui. vai dar 1,51% de aumento. É esse o valor que você vai ter que acrescentar na sua cotação, no seu orçamento, porque foi a variação do dólar de um dia para o outro. Uma variação positiva de 1,51. Vamos a um exemplo ao contrário agora. Digamos que aconteceu o inverso, o que é muito difícil, mas faz de conta. Você tinha uma cotação de um dia, do dia anterior, de ontem, de 3,35 e hoje foi para 3,30. Variou para baixo, teve uma redução. Quanto caiu? Quantos por cento diminuiu para você considerar? Mesma coisa. Vamos fazer a regrinha outra vez. Dólar por cento. Eu tenho no primeiro dia 3,35 que corresponde a 100% do valor. No outro dia foi para 3,30 que é a minha incógnita. Traço para cima, traço para o lado. x é igual a 100 vezes 3,30 dividido por 3,35. Esse é o número. De novo, 3,35 era um número cheio, portanto ele era 100%. Quando foi para 3,30 teve uma redução. 3,30 é 98,5% de 3,35. De novo, 3,35 era o total, era 100%. Eu tirei 5 centavos. Esse 5 centavos fez o número cair para 98,5% do que ele era antes. Beleza, mas eu quero saber quanto por cento caiu. mesma conta anterior, 98,5 menos 100, porque foi essa conta que nós fizemos, nós subtraímos 100, o resultado é menos 1,5%. Porque foi uma queda, portanto, você pode dizer que o valor variou em menos 1,5% ou que teve uma queda de 1,5%, que no fim vira a mesma coisa, dá na mesma. Beleza, quando acrescenta ou tira o valor, é bom olhar para essa porcentagem e olhar para subtrair 100 para você não ficar com um número esquisito. Digamos agora que depois de um serviço executado, o governo vai lá e te cobra 25% de imposto. E CMS, por exemplo. nosso governo guloso, tem que cobrar um quarto do que você faz. Quanto você vai repassar para o seu cliente? Então, o preço seu, supondo que deu 350 reais, o imposto é de 25%, qual é o valor final? Vamos à regra de 3. É, de novo, a mesma coisa, nós só vamos posicionar os números de forma correta. 350 são 100% do seu valor. Quanto é 25%? Essa é uma maneira de fazer. Daqui a pouco a gente aprende outra. Olha o X aí. Pega quem ele precisa. lembra da regra da simplificação? Eu corto zero com zero, vai dar 35 vezes 25 dividido por 10. Se você ainda quiser, dá para dividir por 5 o 25 e o 10. 25 dividido por 5 dá 5, 10 dividido por 5 dá 2. E aí você pode fazer a conta com 35 vezes 5 dividido por 2. Vai dar 87,50. Agora veja só, 87,50 é o valor do imposto que você vai acrescentar ao valor final. Se você cobrar 87,50 do seu cliente, você toma na cabeça, porque custou 350, certo? O seu valor final é o que? É o custo mais o imposto, ou seja, 350 do custo mais 87,50 de imposto que vai dar 437 e 50 e esse é o valor que você vai cobrar. Tá claro isso? Primeiro eu descobri quanto que é 25% de 350 que é esse número. Aí eu somei ao custo e encontrei o que eu vou cobrar. Legal? Tem outra maneira de fazer. O outro jeito é assim. Eu vou colocar já na porcentagem o valor. Ou seja, 350 é o custo que é 100% do valor. Quanto vai ficar se eu cobrar 350 mais o imposto? Ou seja, 100% mais 25 porque 100% é meu e 25 é do governo. Então, é 100 mais 25. Correto? 100% do meu que são os 350 e 25 do governo. Posso, então, substituir isso por 125% o número vai dar maior. Simplificando de novo, corta zero com zero. Eu posso dividir 35 por 5 que dá 7, certo? 75 35 10 por 5 que dá 2. De novo, simplificar é bom para você treinar, lembrar matemática, manipular número para quando você tem que fazer a conta na unha, mas quando é na calculadora isso não surte efeito nenhum. portanto 7 vezes 125 tudo isso dividido por 2 o que dá o número de adivinha quanto? 437 e 50 exatamente o mesmo número que a gente tinha descoberto agora há pouco só que somando 350 com 87 e 50 duas opções para você está vendo como o porcentagem é um negócio que tem que prestar atenção a gente tem que observar os pequenos detalhes para não fazer besteira grande ok? alguns de vocês já mandaram sugestões de alguns vídeos para fazer de outras explorações matemáticas vamos ver o que sai para a semana que vem tá? eu estou pensando aqui estou com uma ideia na cabeça eu vou lançar ela e vou ver se você gosta vou acabar fazendo isso em diversos vídeos tá bom? se não tiver inscrito lembra da bolinha aqui para clicar e se inscrever mais dois vídeos aqui embaixo relacionados ao assunto matemática um grande abraço e até a próxima e se inscrever